Você está feliz com sua aparência? Em tempos de tanta exposição em redes sociais, individualismo crescente são cada vez mais comuns as queixas de pessoas insatisfeitas com pintas, com papada, com sinais do tempo. Viver deixa marcas. É possível e é adequado combatê-las? Quem você deve procurar para realizar seus procedimentos estéticos com segurança? Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui hoje no podcast Sua Saúde, a dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seccional Santa Catarina, a doutora Juliana Kida Echino. Bem-vinda, prazer estar aqui contigo hoje, Juliana, prazer te receber. Obrigada Eduardo, agradeço o convite e a oportunidade. Olha então, Instagram, TikTok, YouTube, Reels, cliques e as pessoas cada vez mais preocupadas com a própria aparência. Isso é uma realidade, isso veio pra ficar, queira ou não queira, concorda ou não concorda, cada um é de um jeito, mas tem pessoas que são muito preocupadas e na verdade me parece que de fato tem como ajudá-las mais. Hoje tem vários tratamentos novos, isso explodiu também a possibilidade de ajuda. como que tá isso? Tu és dermatologista, como que a dermatologia tá lidando com essa explosão de pessoas querendo parecer melhor? Então, a dermatologia, a gente tem um estudo sobre a pele, sobre as doenças da pele e o estudo da anatomia das estruturas faciais, vasos, nervos. Então assim, são nove anos de estudo, né Eduardo, são seis anos da faculdade de medicina mais três anos de residência, prestando prova de título especialista e se atualizando mensalmente, praticamente, o médico dermatologista é o que mais estuda sobre a pele e sobre o envelhecimento da pele. Então, eu considero assim, que o dermatologista é o médico mais apto a realizar alguns procedimentos que visam a melhora da aparência, né? Então, hoje em dia a gente tem um arsenal de substâncias que podem ser injetadas, aparelhos, lasers, que a gente utiliza com essa finalidade de prevenção e melhora da aparência. Procedimentos cirúrgicos, acho que, né, temos os cirurgiões plásticos, os colegas cirurgiões plásticos que também passam por uma formação longa, seis anos de medicina, cinco anos de residência médica e que estão, né, que são os médicos aptos a fazerem esse tipo de cirurgias, lifting, bléfaro, enfim, né, uma infinidade de procedimentos médicos que podem ser realizados. Infelizmente, o que está acontecendo atualmente, não é só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, é vários profissionais não médicos realizando procedimentos estéticos, alguns procedimentos invasivos, procedimentos que envolvem a injeção de substâncias, às vezes até cirúrgicos realizados em ambientes não apropriados e o que está acontecendo é que a gente está vendo muitas complicações desses procedimentos estéticos realizados por não médicos em ambientes não adequados para a realização de procedimentos invasivos, né? Então, acho que a sociedade de dermatologia, a gente tem o dever, né, e mesmo o CRM junto, alertar a população sobre os cuidados que a população tem que ter para realizar qualquer procedimento, principalmente os invasivos para tratamento estético da pele, seja corporal, seja facial, não cair nessa ladainha dos tiktokers, né, dos ai, fulano é bom porque ele tem um monte de seguidor do Instagram. Isso não mede a capacidade técnica de uma pessoa, né, eu acho que a gente tem que orientar a população e cuidar pela segurança da população que está realizando procedimentos em qualquer lugar e não deve ser assim, né, eu acho que nós como médicos a gente tem que esclarecer a população sobre os riscos, as complicações que alguns tratamentos estéticos podem ter se não forem realizados por médicos que tenham conhecimento sobre anatomia da pele, anatomia e as doenças da pele e mesmo estruturas vasculares, nervosas que podem ser danificadas por esses procedimentos feitos por não médicos. Então, são dois cuidados aí que eu vejo importantes, né, primeiro, algumas, a gente está falando aqui de pintas, de sinais, né, a pele é onde muitas doenças outras, né, doenças sistêmicas, muitas doenças é onde aparece, onde é vista essa doença, né, onde é diagnosticada, né. O diagnóstico de doenças na pele é o que tu é médica, tá livre pra exercer medicina, agora, se você quer tratar doenças de pele, quer dizer, quem é o especialista é o dermatologista. Então, eu fico com a preocupação, vocês veem isso, problemas de pele que, na verdade, estão sendo tratados de outras formas, eventualmente por não médicos mesmo, né, e que, na verdade, no fim, se tratava de doença? Sim. O que é muito, né, frequente da gente ver, por exemplo, lesões escuras no rosto que podem ser um lentigo maligno melanoma inicial, incipiente, sendo tratado como mancha senis por não médicos e que só tendem a piorar o problema, né. Então, você imagina, uma paciente tá com uma mancha no rosto, não sabe o que que é, não procurou dermatologista, foi num outro profissional não médico, mostra pro profissional não médico, olha, quero tratar essa mancha. O profissional não médico chega lá e fala assim, ah, eu quero fazer laser, vamos fazer laser nessa mancha? Ele não sabe examinar, ele não sabe fazer uma dermatoscopia, não sabe fazer um segmento, né, de uma lesão suspeita, não sabe fazer o diagnóstico, não sabe encaminhar pra uma biópsia, por exemplo, e aí vai lá e faz o laser em cima de um melanoma. O melanoma é um câncer de pele, o mais perigoso dos tipos de câncer de pele, que se não for tratado precocemente, pode evoluir pra metástase, pode evoluir pra óbito, né. Então, a gravidade que preocupa os dermatologistas é que profissionais não médicos não preparados pra fazer um diagnóstico correto de uma doença potencialmente grave, como o câncer de pele, estão tratando, às vezes destruindo essa lesão, sem mandar pra biópsia, o paciente não tem nenhum diagnóstico, né. E ele tá tendo um tratamento aí feito pra fins estéticos, no final de um problema que, na verdade, é um câncer de pele. E quais as principais complicações que vocês têm recebido de tratamentos estéticos? Quais seriam os procedimentos mais perigosos, assim, que você mais alertaria, assim, olha, esse... tá sendo tragédia isso aí? Eu acho que os injetáveis, né, principalmente os preenchimentos com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que já existe na pele e que pode ser injetada, só que o ácido hialurônico, ele é um gel. Se ele for aplicado intravascular, ou seja, dentro de uma artéria, ele vai interromper o fluxo sanguíneo dessa artéria e o local onde o sangue deveria chegar não chega. Tem alguns lugares no rosto que a gente chama que é uma circulação terminal, ou seja, se você fechar essa artéria, não chega sangue ali de jeito nenhum. O que vai acontecer? Necrose. Necrose da pele, às vezes necrose de ponta de nariz, né? Então, assim, complicações graves vindos, vindo o quê? De um tratamento injetável que era para uma finalidade estética, para melhorar a aparência, mas que, por ter sido realizado por um profissional que não tem conhecimento de anatomia, injeta em um lugar perigoso dentro de um vaso, provocando uma necrose de ponta de nariz, de lábio, né? De pele. Então, esse eu acho que eu, assim, eu vejo como o risco de realmente machucar, né? Porque tem também o risco da, vamos dizer assim, que a solução estética não ficar tão boa, né? Como que vocês têm visto isso de alguns exageros, né? Está se criando uma nova estética? Porque eu vejo aí alguns exageros, né? As soluções normalmente não são sutis, né? Não parece que para garantir que dá para ver que fez, né? Então, isso são anos de especialização para ter a sutileza, concorda comigo? Sim. É, o que alguns profissionais chamam de harmonização facial, os dermatologistas a gente brinca que está virando demonização facial. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de ficar mais bonita, ela está ficando mais feia, né? E o que eu vejo sobre isso? Alguns profissionais pensam assim, ah, quanto mais eu injetar na cara da pessoa, mais dinheiro eu vou ganhar, né? Enquanto que um médico dermatologista quer melhorar a aparência e pensa assim, vamos fazer o suficiente, o mínimo necessário, vamos injetar o mínimo necessário para deixar a pessoa, né, mais bonita. Então, eu acho que esse tem que ser o objetivo do tratamento estético, deixar a pessoa mais bonita e não a pessoa mais feia. Só que, indo em profissional que quer ganhar dinheiro, o que eles fazem? Injetam muito. E aí, o que está acontecendo? A gente está vendo rostos desfigurados, lábios inflados, rostos totalmente deformados por esses profissionais. Lábio que não mexe? Lábio que não mexe é pouco, né, Eduardo? A gente tem visto, assim, coisas horrorosas, né? Eu posso dizer, assim, coisas feias, que você pensa assim, como que a pessoa, o profissional, foi capaz de fazer uma coisa horrorosa dessa, né? Então, acho que por isso o alerta, acho que dá a sociedade e do CRM para a população, visando realmente proteger a população das complicações desses tratamentos, desses profissionais que visam somente lucro, que não pensam na saúde do paciente. A gente tem que fazer esse esclarecimento para a população, visando proteger a população. Perfeito. Agora, entrando, então, na tua área, né, de... Falando ainda da dermatologia estética ou da cosmiatria, quais as dicas aí que tu dá, as principais para combater os efeitos do tempo sobre a pele? Como a pessoa pode se prevenir, né, para tentar... Claro que a gente falou, né, e hoje tem muitos tratamentos novos, né, surgindo cada vez mais, mas como se prevenir para tentar não precisar de tratamentos? É, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que saber é o que envelhece a pele, né? Quais são os fatores que provocam o envelhecimento da pele? Lógico, a gente tem um fator genético que não tem como mudar. Agora, exposição solar tem como se proteger. Não fumar, tem como você escolher não fumar. Você ter uma vida saudável em relação à atividade física, alimentação saudável. Acho que esses são os cuidados essenciais para você começar a pensar em prevenção de envelhecimento, né? Fora o protetor solar. Tá. Aqueles múltiplos cremes da indústria da cosmiatria também, né? Faz sentido? Realmente tem cremes ótimos aí no mercado? Temos cremes ótimos, acho que isso tem evoluído bastante. O que é necessário, né? Uma avaliação da pele, avaliação de... O paciente às vezes tem acne, às vezes tem rosácea, às vezes tem problemas na pele que... Você não pode usar, por exemplo, uma pessoa que nem rosácea, você não pode usar um ácido na pele, porque vai piorar a rosácea dela, né? Então, acho que esse conhecimento precisa de realmente de um dermatologista para fazer a avaliação de cada pele, de cada indivíduo e saber qual que é o melhor produto, qual que é o melhor tratamento para a pessoa. De acordo com a idade, com seus hábitos, com a sua genética, enfim, né? Acho que é um conjunto de informações que realmente precisa de uma anamnese médica para poder indicar qual o melhor tratamento e qual o melhor... Tem um termo que se usa muito hoje em dia, o skin care, né? Qual que é o melhor skin care para você? Eu acho que é o dermatologista que realmente é o médico apto a realmente avaliar isso e saber indicar os melhores produtos. Isso tem acontecido, assim, olha, eu vim aqui porque eu quero saber como cuidar melhor da minha pele. Ou seja, faz sentido uma pessoa mais jovem até, por exemplo, dizer assim, olha, eu quero saber cuidar da minha pele do jeito que ela é para mim, o que é melhor. Sim, eu acho ótimo e eu acho interessante, assim, né? A gente já fala, né, para as adolescentes, para jovens, não seguir a blogueira, né? Não seguir as dicas do TikTok, né? Eu atendo às vezes paciente que chega para mim e fala assim, Ah, doutora, eu passei lá no free shop e comprei cremes caríssimos às vezes, né? Cremes assim caríssimos. E aí o creme não é adequado para a pele dela, deu acne, o creme irritou a pele dela, ou seja, né, acaba que gasta dinheiro com um monte de creme, não sabe usar e ao invés de melhorar a pele, piora, né? Então acho que por isso que é importante a consulta com o dermatologista para realmente fazer uma rotina de skincare adequada para o seu indivíduo, né? Para a sua pessoa, para o seu tipo de pele, para a sua genética, para os seus hábitos e para as doenças que você pode ter na sua pele e que devem ser tratadas. Olha, Nelina, obrigado. Tens uma mensagem final aí para as pessoas, para o catarinense? Tá. Eu queria deixar aqui, assim, as pessoas que querem procurar fazer um tratamento estético, um tratamento para melhorar a aparência, tem o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Santa Catarina, é sbd-sc.org.br, lá tem, você pode clicar no Procure um Dermatologista, tem separado por cidades de Santa Catarina, ou então por nomes, né? Então acho que é um bom meio de busca para quem está procurando um dermatologista na sua cidade. A nível Brasil, o site da SBD, que a gente chama de Nacional, que é sbd.org.br, também tem esse mecanismo de busca de profissional, né? Os membros sócios da SBD são dermatologistas formados com RQE em Dermatologia, que prestaram prova de título de especialista em Dermatologia. Então, com certeza, são os profissionais mais aptos a cuidar da sua pele e a realizar os procedimentos estéticos. Muito obrigado, olha, então, pessoal, se cuidem, né? Se cuidem, não é qualquer pessoa que está apta para cuidar de vocês, cuidar do rosto de vocês, cuidar da estética de vocês, né? Isso pode deixar sequela para sempre, eu acho que vocês têm que se cuidar, a dica aqui é boa, né? Quem está mais apto para cuidar do rosto de vocês, da estética de vocês, né? Da pele de vocês, é o médico, é o dermatologista. Sua saúde foi criada para o Conselho Regional de Medicina, para levar informação de qualidade sobre saúde para a população. Siga-nos nas redes sociais do Conselho, saiba em primeira mão o assunto de cada novo episódio. Toda semana a edição completa do podcast será publicada nos portais SCC10 e no canal SCC SBT do YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri